Presidente, vereador Juarez, demais membros da mesa, colegas vereadores e vereadoras, a vocês da imprensa. Eu pude ir no último sábado, atendendo a um chamamento de quatro ou cinco pessoas da nossa cidade, eu pude ir a alguns bairros da minha cidade. Comecei pelo bairro João Ernesto. Andando e vendo os problemas que a nossa cidade tem enfrentado nos últimos anos. Problemas de calçamento, de buracos no calçamento, problemas de asfalto quebrado. Na entrada da Coab Nova, estive na Coab Velha, estive na Coab Nova. Bairro Nossa Senhora de Fátima, Praça da Bandeira, andei em limoeiro todo, saí às nove horas, terminei às doze e meia da manhã do dia, e pude fazer uma geral, vamos dizer assim, em nossa cidade. Para a gente poder falar com propriedade, com conhecimento de causa. E aí, onde eu chegava, o pessoal dizia, olha, esse buraco aqui tem seis meses que está aqui. Esse buraco aqui tem dois meses. Esse buraco aqui vai completar um ano. Na Rua da Alegria, há uma rua extensa da nossa cidade, uma rua que tem um movimento muito grande. Eu pude verificar mais de vinte buracos no calçamento e o asfalto quebrado. No início da Rua da Alegria, em frente ao mototáxi ali no alto, no encontro da Rua da Alegria com a rua que sobe do ponto certo, tem um buraco enorme lá. E os mototaxistas me disseram, vereador, mais de três meses esse buraco está aqui aberto, prejudicando o comércio aqui e prejudicando a gente. Aí você vem para a Rua da Alegria, sai andando, parando em tudo quanto é, de cem metros, cinquenta, cinquenta metros, tem um buraco. Na entrada da Vila da Paz, tem um buraco que, se não tomarem providência logo, vai acontecer o que aconteceu na Feira da Batata, vai acontecer o que aconteceu em outros locais. Se passar um carro ali pesado, um ônibus ou um F4000, um caminhão, aquele buraco, o caminhão vai arriar dentro daquele buraco. Isso tudo mostra para a gente a falta de manutenção da cidade. Falta de manutenção. Quando a Compesa abre um buraco, Paulo, para fazer o conserto, a prefeitura recebe da Compesa um valor para repor o calçamento e o asfalto. Todo buraco que a Compesa escava, a prefeitura recebe, é feita uma planilha e a Compesa repõe a prefeitura. Ora, se existe um trabalho interligado com a Compesa Prefeitura, não era para esses buracos estarem nessa situação, de jeito nenhum. Primeiro, a prefeitura exigir da Compesa, não é? Que ela faça o trabalho e que tape o buraco, pelo menos com terra. E a prefeitura vai lá e faz a reposição do calçamento. A gente vê os asfaltos de Limoeiro quebrados de uma forma que não tem mais recuperação. Esse asfalto aí da entrada da cidade, ali naquele entorno da rodoviária, não tem mais recuperação. Aquilo ali agora é fazer um trabalho de frezamento e um novo capiamento geral. Porque se você for tapar buraco ali, como a prefeitura tem tapado os buracos, com asfalto sorrisal, que quando dá uma chuva, o asfalto se desmancha todinho, a gente fica olhando e vendo e perguntando, cadê a gestão de Limoeiro? Três anos e meio. Três anos e meio de gestão, deixando acontecer as coisas. E hoje, o próximo prefeito, que é assumir Limoeiro, vai ter um problema seríssimo, primeiro com a manutenção, não é nem fazer nada novo. É recuperar o que Limoeiro tinha. A iluminação pública de Limoeiro é a pior da região. A pior iluminação da região. Eu vejo aí os vereadores botando fotografia, estou colocando lâmpada aqui, o outro estou colocando lâmpada ali, o outro vai para a zona rural. Isso é uma vergonha, minha gente. Cadê os recursos? Arrecadado pela taxa de iluminação pública. Essa taxa de iluminação pública mensal, ela deve chegar em torno de 100 mil reais, de 80 a 100 mil reais. Esse dinheiro está indo para onde? Aqui na porta da Câmara. Faz vergonha, nós somos vereadores, um poder independente do município. Aqui na porta da Câmara, todos os vereadores quando saírem, olha aí esse posto, como é que está. A lâmpada já caindo. Agora faz o quê? Um mês, dois meses? Eu já falei isso aqui há mais de um ano. Essa lâmpada está do mesmo jeito. Ou seja, não existe atenção nem para a Câmara de Vereadores, quanto mais para um pobre que mora lá no pé da serra, ou lá no loteamento Santana, ou lá nos coqueiros. Então, companheiros, a gente tem que falar, a gente tem que cobrar, a gente tem que cobrar. O orçamento de limoeiro, esse ano deve chegar a 120 milhões de reais. 120 milhões de reais. Limoeiro, nos últimos três anos e seis meses, deve ter arrecadado em torno de 360 milhões de reais. 360 milhões de reais. Não faz a manutenção do asfalto, não faz a manutenção da galeria, não faz a manutenção da iluminação pública, o lixo se acumula nas ruas. Ainda ontem eu estive na Coab Nova e o lixo estava lá, na porta do povo. E aí, cadê a gestão? Será que essa gestão ainda não assumiu? Tem hora que eu fico pensando que a gestão ainda não chegou a limoeiro, que a gente não vê nada feito em nossa cidade, em termos de manutenção da nossa cidade. Eu sou limoeirense, eu moro aqui. Eu tenho que exigir como cidadão e como vereador, a minha obrigação é muito maior. Obrigado, senhor presidente, e um bom dia a todos. Bom dia, bom dia, que a gente vive lá. Obrigado.